Fala pessoal, muita depressão, muita tristeza, fiz um vídeo agora que não tava gravando na tela do jogo, tava gravando só o meu rosto, infelizmente. Então eu vou ter que explicar o que aconteceu, depois eu explico. 3, 5, 7, 9, 11, 12. 12, 13, 14, tá. Eu tô contando quantos baú tem ali, tá? Tem 14, eu acho. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15. Tá, mas basicamente eu entrei aqui no castelo do Bowser, aí tem essas portas. Eu passei na porta 3 e agora eu tô tentando passar na porta 1, que é uns puzzles. Dá like, compartilha e se inscreve. E eu tô gravando, por favor, porque eu tô gravando direitinho e tal. Já é dois vídeos hoje que tá errado. Dois vídeos que tá errado, vocês tem ideia que é isso? Não tem, né? Não faz vídeo. Não sei se eu deveria voltar. Ih, não vai voltar. Ei, hate me, The Quizmaster and Squiztime. New explanation? Forget it, I already know it. I can't imagine. I can't imagine. In the Mouthville Blues, it said that the Mouthville Blues are covered in what? Soil. Que pergunte in a spot. The boy got his picture thinking that we're gonna be... Baseball. No, era, era, sky. What was Mouth... Cricket pie? How have... Skytroopers. What color is... Red? What does... Skycrowse? One coin. What is... What is... What is... Passando. Nossa, Mercírio, é muito fácil se você me ajudasse num bagulho aqui. Nossa, não é que isso é igual. 3, 5, 7, 9, 11, 12. Tem 12. Tem 12. Se tem 12... 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13. Aí tem 13. Ah, só colocou uma aí. Meu, tem 13, não é possível. Mas não vai dar nem tempo pra ver antes? Aqui. 3, 6, 9, 12. 12... 12 vezes 3. 24, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. O que é isso é isso? O que é isso? Puceta. O que é que é que é 3x3? Muito difícil. Mas eu tenho que fazer assim e depois conta os que estão errados. Os que estão... 6, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 8, 9, 10. O que é o nome do bussocker ship? Johnny O que color é o nome do red? Onde foi o primeiro artista que encontrou? Mention Kingdom Mention e Little Brother Passam Tá, eu tenho que contar mesmo Ali, eu já sei que tem seis Seis Dez Seis Dez Sete Oito Nove Não Seis, dez Onze, doze Treze, quatorze 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 Tá, agora é difícil Tá, então aqui trinta e seis Só que fica trinta e cinco Trinta e nove Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e quatro? Quarenta e quatro que eu falei Tá, acertamos Acabou? Por favor, Deus Não Now for something completely different Bogu bonus And keep competing at theatro The teatro included swimming, cycling and a marathon It's time to guess which place each person can win Listen well, you're only gonna hear the story once I fell into fourth place during the bike race But finally ended up in the same place as I did Quê? I fell into the fourth place during the bike race But finally ended up in the same place Tá, chegou em quarto In the swimming event Então, ele chegou em quarto Mas depois ele chegou no mesmo de swimming I came in third place for swimming Tá, ele chegou em terceiro Dá pra escutar de novo? I out rode bull on my bike Então, ele ficou em terceiro And Bull was never able to pass me Ele chegou em terceiro na race Ele chegou Quarto na race Terceiro na race I came swimming I placed the same in the swimming and cycling events But the others beat me in the marathon I placed the same in the swimming and cycling events Primeiro e segundo I went swimming But the others beat me in the marathon I went swimming This is the third place for swimming Tá na terceira quarta Ele chegou em Marathon Mas do marathon não tem nada, né? Pô, tá Tá muito difícil aqui I don't know Não entendi por aí I come in the master I'm still working on it Ok, I'm gonna talk to them The order that came in In the return here Nossa, mano Tá Esse aqui chegou em seu Não entendi nada Acho que chegou em terceiro Não, não, não Esse aqui Não tem mais conta Então Não é isso Tá Amor Bike Swimming I fell into fourth place during the bike race But I ended up in the same place as I did in the swimming event Ah, então Ele não chegou em quarto Ele não chegou em quarto I can enter every place for swimming Se ele chegou em terceiro Em swimming I out your brew on my bike And bull is never able to pass me Chegou em terceiro I please the same The swimming And cycling events But the others beat me in the marathon Então Ele já não chegou em primeiro Que é o final Ele não é o primeiro Isso com certeza I place the same In the swimming And cycling events Which others beat me in the marathon Então Ele tá em terceiro quarto Esse aqui tá em terceiro quarto I out your brew on my bike And bull is never able to pass me Tá 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 Nossa, mas tá muito difícil aqui I out rode bull on my bike And bull is never able to pass me Então O bull não tá O bull não tá em primeiro O bull não tá em primeiro Isso com certeza E esse daqui também não tá em primeiro E ele também não tá em segundo Ele tá em terceiro quarto But two others beat me in the marathon Então tá em terceiro quarto Isso aqui tá em terceiro quarto Esse daqui ele pode estar Em segundo I came in third for swimming I place the same In the swimming And cycling events Preciso de uma caneta aqui I place the same In the swimming And cycling events But two others beat me in the marathon Eu cheguei Tá Cycling and swimming Esse daqui ele chegou em terceiro Em swimming Esse daqui você fala que passou Eu não sei se é só lógico Ou também Tá Eu diria Primeiro Segundo Terceiro Quarto O que será que é o terceiro Primeiro Segundo Terceiro Quarto Você quer me ajudar Midi? Não I came in third for swimming Chegou em terceiro Não Esse daqui deve ter chegado em segunda Na atração E depois caiu pra quarto Ah É isso Não Chegou em terceiro Ele tem que estar em segunda Tem uma caneta aí, vida? Chegou a caneta de papel Lápis Funciona? Funciona Vem Não sei se vai escrever nesse papel, né? Tá Vamos lá Vamos lá Família Vou pegar essa Vamos lá Ah não Mas melhor fazer isso daqui No No paint, né? Pra vocês poderem ver Ah, mas também Daí não vai dar pra eu ficar vendo Mas será que tá gravando o jogo? Ah, meu Deus do céu Paint Vamos lá Então a gente tem aqui Natação Não Natação Ciclismo E maratona Por enquanto tá assim A gente dá um espaço a cada um aqui Tá aí Tá ali Tá aqui assim Agora Na horizontal A gente tem aqui Quem que a gente tem? Boo Goomba Keep E esse daqui Qual que é o nome dele? Bonds Então Boo Goomba Goons Equipe A gente puxa aqui Tá assim Tá Na natação O Goomba chegou Em terceiro Se ele chegou em terceiro Quer dizer que Tinha que ter dois Pra passar ele E não teve dois pra passar ele Porque ele chegou em terceiro Não, tô falando tudo errado Tá No ciclismo Ele chegou Em quarto O Goomba Beleza E o Bonds Chegou Em terceiro Tá aí É isso O que que o menino lá fala? I placed the same The swimming In second events But two others Beat me In the marathon Swimming Showing Tá Ele fala aqui I found the firefly During the bike race But fine The swimming Events Outro I went on my bike And Boo Was never able to pass Então Depois desse O Boo já não chegou mais Na bicicleta Tá O Boo na maratona Então ele chegou em quarto também Não, mas Pode ser que os outros dois Tenha Ganho Mas aqui O Boo Em primeiro não foi Isso é certeza Em primeiro não foi Tá Voltando a informação No Kip Isso já ajuda bastante Saber que não chegou em primeiro I placed the same In the swimming And cycling events But two others Beat me In the marathon Tá Esse daqui A gente sabe que ele não chegou Em primeiro nem em segundo O Kip não chegou Em primeiro nem em segundo Não chegou Então a gente marca aqui Não chegou Tá Fazendo com que um boom Já chegou Provavelmente Que é o provavelmente Provavelmente Então ele tem que chegar Afinal aqui Em terceiro ou quarto Isso com certeza Ele chegou Primeiro não chegou Ele pode ter chegado em Segundo, terceiro ou quarto Por enquanto Tá Na maratona Se dois passaram ele Ele tem que estar aqui já Em terceiro ou quarto Agora Se aqui ele tem que estar em terceiro ou quarto Tá Pumba Fala que chegou em terceiro ou quarto Se aqui ele fala que chegou Passou ele Que estava em terceiro Foi para a quarta Se ele estava em terceiro E foi para a quarta Esse daqui Ele estava em quarto E foi para a terceira Então beleza Então ele estava aqui Compartindo pelo Pelo terceiro lugar Tá Então aqui Ele tinha que estar em primeiro Ou em segundo Não é? Não é isso que ele fala? I play the same The swimming Cycling events É Então aqui ele estava em segundo Aqui ele estava em segundo O keep aqui ele estava em segundo Aqui ele também estava em segundo Beleza Segundo, segundo E aqui ele teve que ir para a quarta Então Então a maratona É que ele está em quarto Vamos apagar Isso aqui Que ele chegou Em quarto Tá A gente já sabe Que ele chegou em quarto Quarto E no final Ele chegou em quarto Tá Chegou em quarto Se ele estava em terceiro É porque ele conseguiu passar isso daqui Então ele foi Aqui Aqui ele estava em primeiro Olha que ele estava em primeiro E na maratona Na maratona Ele passou ele Só que ele está em quarto Ah não Mas foi no Vamos ver ele Mas estamos Estão avançando O que ele fala I altereded Bull on my bike And Bull has never been to pass me I came in third for swimming I found a fourth place during the bike race But finally ended up in the same place As I did In the swimming event Então Natação Só que ele chegou onde ele estava antes Eu não estava em terceiro E nem em segundo É primeiro Ah não Mas ele nunca passou ele depois de novo Então Aqui Não é terceiro Aqui é algum Me chama de terceiro Se ele estava em primeiro Primeiro Vou colocar primeiro aqui Só queria colocar outra cor Porque isso aqui eu não tenho certeza Aqui Vou colocar essa cor Laranja Então O Bull estava em primeiro Aí lá na natação Ele ficou em quarto Não Porque ele não passa do cara depois Aqui ó Aqui ó Então Em primeiro ele não chegou Em primeiro ele não chegou Ah não Mas não É Então Esse aqui não é o primeiro Esse aqui Ele pode estar Aqui em quarto Mas ele estava em quarto Chegou aqui em quarto Eu não sei A não ser que ele esteja em primeiro Tenha ficado Em terceiro no final Tem isso também né Vamos tentar esse cenário Então Vamos ver Porque aqui está estranho Vai Então Ó Primeiro 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 Terceiro 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 Primeiro Primeiro Terceiro Terceiro O Bull Que estava Em segundo na natação Ficou para quarto Só que depois Acabou Ah não Mas ele Ficou em segundo Esse aqui Ele ficou em primeira Chegou em primeira E o Gumba Estava em terceira Consegui Porque ele estava em primeira Esse aqui estava em quarto Então Os dois passaram E o Gumba Acabou indo para quarto Então aqui Aqui era para ser o final E aqui é o segundo Então Espera aí Aparei aqui Pode ser que seja isso Olha lá Que o Keep Ele estava em primeiro Primeiro Nos dois E acabou sendo passado por dois Então ficou em terceiro Na maratona E daí ele chegou em terceiro O Bônus Ele estava em quarto No ciclismo Ficou em terceiro Na maratona Passou Ele E ficou em primeiro O 1 Ele estava em terceiro No ciclismo Ficou E não Eu sei que ele tem que ficar em segundo Aqui É Talvez seja isso O ciclismo Ele ficou Em segundo E daí na maratona Ele ficou em quarto 2, 3, 4, 1 4, 2, 3, 1 2, 4, 1, 3 Ah mano Eu vou tentar assim mesmo Então Bônus em primeiro Bônus em segundo Keep em terceiro E Gumba em quarto Vamos ver família Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Bônus em primeiro Bônus em segundo Quem quer? Keep em terceiro E Gumba em quarto Por favor Deus Que seja isso Eu pensei bastante Isso Consegui Let's go Porra Rock candy Vamos Que rock candy faz Attack all enemies Isso aqui é bom Vamos na 2 agora Ah Esse aqui é o pauzão Tá Vocês não viram a 3 só Mas tudo bem Ai Difícil Nossa Na 3 tinha um bagulho do Hong Kong Que vocês não viram Pode ser que depois Eu faça um extra E daí mostre Nossa Mas é difícil Pular lá Mas pelo menos Eu volto ali né Eu tenho que pular menos Aqui eu tô pulando muito Ele tá atravessando Vamos lá Batei a cabeça É quando ele estiver baixando Vou vir pra cá Quero ver o que tem aqui Ah Esse aqui é bom Eu vou trocar pelo Tinha que dar esse flower jar Não sei que é Seed Acho que eu vou usar Yoshi cookie Tenho Yoshi cookie Tem Ai caí Será que eu volto Tá Gastei tudo Minha chance aqui Vai ficar mais difícil Ah tá Será que eu consigo pular Não consigo Pick me up Isso que eu já tenho né Ih Eu não posso cuidar das bombas Flower Eu vou usar flor Eating Flower jar Pronto Ah Rock candy Vou jogar o Abudus Por que eu já tenho Fresh and up Nossa Não consegui mexer Tá Próximo Vou ter que passar De primeira Também é só voltar Depois né Os itens já estão Todos pegos Também Zero last chance Nossa Isso aqui é muito difícil Isso aqui é difícil Perdi já Mas isso aqui é um É um bom chefe É um bom chefe Eu sei que também Vai ser de primeira Não sei se eu pegar Todas essas moedas Me dá alguma coisa Talvez hein Tai Tchau Tchau, tchau. Peguei tudo. Deu pura nenhuma. Tem que pular correndo ali. Nem sei que eu peguei. Nossa, é muito difícil, mano. Vou lá na pontinha? É, na pontinha vai. Espera, dá a volta agora. Ah, só que depois eu não posso voltar nas coisas, né? Então eu pego as coisas agora e eu não pego nunca. Nossa, então tudo aquilo lá do primeiro eu perdi, eu acho. Eu nem lembro mais o que era. Que era? Royal syrup. Não, eu troco pelo maple syrup. Tá, mas agora tá mais de boa. Power bomb. Tenho sleep bomb. Ice bomb. Eu não sei o que é isso daqui. Vou trocar pelas dedos. Cai. Cai de novo. Esse aqui eu já tenho bastante. Ah, eles estão me preparando bem, hein? Não sei o que é isso daqui para o observão final. Não acho que isso daqui vai ser fácil, não. Sei lá como é que eu vou fazer. Eu tô no canto ali, não. Ô, cacete de agulha. Quanto chance? Quatro. Só por lá. Poxa, não dá para pegar o bagulho? Meu Deus. Será? Seguindo. Isso aqui é muito bom. Isso aqui a gente troca pelo... É pelo Mid Mushroom, eu acho. Caracola é muito bom. Sonic Symbol. Isso aqui é para o bichinho, galera. Ah, aumenta dez. Forte? Quatro. Falta três. Isso aqui é o quê? É, a luta? Isso é difícil isso aqui, eu acho. Deve ter vindo nesses primeiro, para poder gastar os meus mails para o Seer. Falou isso daqui. Esqueci de rodar. Esqueci de rodar. Não matou. Ah, eles também fogem. Nem precisava ter usado nada que eles iam fugir, olha lá. Gastei o bagulho à toa. Nem dá experiência, nem dá nada. São fáceis, são fáceis. Ah, Jessica? Mer... Deu mesmo tanto que o Mario. Agora deu mais. Quatorze. Mais um. Esse aqui é esse. Easy peasy, lemon squeezy. É que eu tô muito forte. Nossa, mas é longo, né? Como é que ele vai fazer o pessoal se... Correr também? Ah, matou todo mundo junto. Sem. Sem de dinheiros. Será que tem alguma coisa aqui, cara? Não é possível. Agora eu acho que vai começar a dificultar. Vai eu dar esse cacete aqui. Cortou. Melo não faz aqui. Matou. Errei. Tá de bom. Tá no quadrimizio, né? Quatrocentos e dez. Nossa, tá muito dano. Então você dá bastante moeda, né? Aqui é só porrada pelo jeito. Esse é o KiP. Tá. Esse aqui eu vou bater com... Nossa, aqui é muita coisa, hein? Se tivesse um monceguinha, você fora, né? A equipe é bem fraquinha. Eu vou bater com um... Eu vou bater com um... Vou bater com um... E aí, é tipo... Ah, isso aí, o melhor vai explodir todo mundo, eu acho. O que é isso que está acontecendo? Ele só deu isso no main. Eu tenho outro main aqui. Será que dá pra, tipo assim, só bater direto? Não dá. Tá forte. Ah, agora acho que é a última sala, né? Será que o Bowser vai ser mais rápido? Hum, ele não matou. É, ali era melhor ter sido choque mesmo. Ah, 1 sabe de boa. E ganhamos. Ó, agora. Não lembro de enfrentar esse não. Pra ser bem sincero. Errei, pra começar bem já. Então eles dão um de dano só. Vai, Mela, faz a boa pra nós. Descolar de todo mundo. Zero. O que que eu faço? Tá. Só bater mesmo. Ela é o level 21. Tá bom. Essa estrela aí é só dar choque, né? Vou bater aqui primeiro. Não precisa eles que não levam dano. Ainda bem que eu tinha metade perfeitos. Ainda bem que eu tinha metade perfeitos. do Bowser. Dois. Tem uma galera que foge já. Vou bater então. Pode ser que eles fujam ali ainda, né? Não. Tem um cara. Tem uma graça. Tem uma graça. Tem uma praia. Tira bastante. Espera. Geno... Vou aumentar o output dele. Star Guns, o que é pro Geno? Equipar... Não, primeiro tem que trocar. Equipar... Ah, é aqui, né? Vai aumentar 10 também. Cai! Ah, pra salvar. Será que era 5? Ah, não, acho... Não sei. Porque essa aqui é 4, né? Desses meses ficassem em outros pés, olha lá. Ah, eu tinha que ter ido... Quem pegou foi só o Melo. E foi nas casas erradas. Nossa, eu tô com Geno aqui também. Meu amigo. Vai dar um trabalho. Era pra estar com Geno. 120. 120. Posso perder aqui também, né? Mas eu não vou gastar os itens agora, não. Acho que eu vou só perder mesmo. Sim, eu salvei, né? Eu salvei? Espero que sim. Obrigado por ter aqui. Eu salvei? Espero que sim. Obrigado por ter aqui. Estudiu. Vai, mata logo, né? Eu espero que eu tenha salve. Matei. GG. Estou indo para aprender. Eu sou a Liberdade. Dessa vez de morrer. Ele vai mudar de cor. I do Z christ vai me dar tempo para salvar. Ih, ele vai mudar de cor. O que estou? O que estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Ou seja? Sim. Che 보여드�indo... Ah, não se preocupe, eles estão só por trás de trás da região, mano. Eu estou feliz que você tem alguma coisa, mas eu não posso te ajudar. O que é isso? O que é isso? Ah... Ah, claro, você só continua... Eu estou com quantos. Cada batidão? É isso mesmo. E ele enche tudo? Nossa, então... Se aqui me dá a moeda infinita, a última coisa que eu precisava era aquele anel de moeda. Se bem que chegar aqui vai dar um trampo, né? Tá, o que eu faço vai ser salvar o jogo, trocar para o Melo. Não preciso ficar apertando ele não. Só que aqui demora também para coisar. Mas eu só vou colocar o Melo antes. Switch. Não, o que eu faço também? Se bem que eu podia colocar ela no lugar do Bowser também, para ficar a pessoa de cura. Mario é o dano físico em um só. Ela cura e o coisa daninha. Olha pra ele, olha só. É estranho esse negócio aqui. O que ele vai falar? Ah, isso aqui não tem Tá, vamos ver Equipar Equipar Work pants, hero pants Nossa, mas A hero shirt tá bem ruim Centro e sete Fire Ah, aqui o Prince é bom Prince Pans é bom Fire Shell E o Shell é bom também Troca os dois Equipar Boa Boa também Não, dá pra vender todos os outros Não, esse é o Equipment Tá, a gente vai vender Fire Cape Fire Shell Fire Death Acho que essa hero shirt dá pra vender pra mim Vai, vamos continuar com ela, vai Será que nunca mais dava volta ali? Vou salvar antes O que é? Mais O que é? O que é? Dá uma travadinha quando o baú cai no chão. Nossa, eu tô... Puta que carinha. 64. 85. 74. Meu Deus do céu. Se ele dá bastante dano. Se ele dá bastante dano. Vou encher já a vida deles aqui com a princesa. Special. Group hug. E se eu deixo ela? Deixar o Melon. Por enquanto. E o Bowser porque ele pode afugentar o pessoal, né? E aqui é o final, hein? Peraí. Será que o chef é um final? Se eu tinha que bater na linha. Será que acontece? 1902 mil. Nossa, muita coisa. Não sei se eu vou usar o Energizer já. Vou usar nele. Se ele dá para o cão de ação. Faz de novo. Fica a única coisa que eu preciso de fazer. Mas não fico de um Unido. Não fico de emoção. ... Eu não sou muito doido. 716... 88... 74... 20... 75... Será que essa... Não... Vou usar agora porque ele pega em vários inimigos e ele só tem 1... E os outros animais que fazem... Luck, Gel, Crystalline... Eu vou só bater nele... 105... Enquanto tá muito fácil... Storm... Errou ainda... 240... Agora ele vai bater a cada coisa... Ih, matou de primeira... Aí fodeu... Pick up... Esse pack era a melhor princesa, minha mãe... Erra, erra, erra... Não errou... 220... 26... O vermelho agora... 24... 24... Ah, isso é absurdo... Tchau... 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 Não é impossível... Tchau... 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 98. É na boca primeiro? É na boca primeiro. Nossa, cada um deles bate. 118. Será que dá para usar o Energizer ainda? Não, agora acabou. Esse aqui é o chefão final. Só que como se ela bater em uma coisa, é melhor focar ela mesmo. É aqui que a princesa brilharia. Se eu perder, eu troco para ela depois. Eu quero cola também que dá para usar, né? Meu Deus. É um milhão de golpes. Olha isso. Matou? Aqui é que eu quero cola. Só pega em dois. Ah, eu apertei o botão errado. O Mario está dormindo. Tinha que ter sido freshened antes. Tá, item. Viver ele com pick up. Eu ainda, please? Não. Tá, se um ficar, usa um freshen up. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Mas o Melo não é bom aqui não. Tá, não. Freshen up. Quero cola. O Mario não vai bater ainda? Tô nem batendo nele, né? Começa aí. Agora que se voltar no save ainda tem uns itens. 126. Olha lá. A boca se baixa. Agora será que é os dois olhos que eu tenho que bater? Eu vou lançar um Thunderbolt. Mas vou lançar lá com um Star Ring. Vai pra cá até amanhã. Vai até amanhã. Vai. 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 Eu acho que isso não vai dar para a fração. né E aí E aí E aí E aí E aí Não, não é dia não funciona lá. Ele não tá me batendo parece. Ah, ele voltou. E a boca voltou também. Não tem mais que arucola. Acho que vou jogar uma bomba. Oh, nice bomb. Não tem mais que arucola. 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 Ah, esse aqui é bom Eu vou dar pra princesa, na real Ah, o Saved Badge Preventes Mute and Poison Não ficar mutado é legal Mas o Mute, o que ele faz agora? Saved Ring Fearless Transform Tá Mas tem que ver com o Saved Ok, a coisa da Estão Aqui, tá Great time Quero ver o que ele faz Aqui, tá Ah, ele melhora tudo Ah, vamos salvar sim Pronto Vambora Aqui eu não vou usar nenhum item Ah, aqui eu já dou aquilo melhor que você tem, né Aumento, por favor Princes band Flyer shirt Royal dress Tá, tá tudo certo Aqui eu tenho que tentar chegar lá Apanhando o mínimo Não consegui Não consegui Será que dá pra ativar assim? Só correr? Run away Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Se eu atento de novo Não, eu vou atentar de novo não Vai ter Pode usar um grupo REC já era Thunderbolt Ah, Thunderbolt Aqui Não consegui Ah Professor Essa primeira parte aqui é o melhor o Bowser, só que na segunda o Bowser meio que não faz muita coisa não, o group hug dela vai salvar muitos, vai bater, 55 só, 76, energize acho que eu vou deixar causar depois, 42 só, o que ela tem mesmo? Sleep time, mute, eu não sei se esse daqui funciona, eu vou tentar, mas acho que não funciona não E a gente vai ver Então, vamos lá. Eu vou ficar vermelho, e não, então, eu vou usar o come back. Tcham, não é mesmo que eu puder. Tcham de 8. Tá, no próximo já dá pra usar um Gulp Hug já. Vou esperar mais uma rodada. Tcham de 3. Tcham de 2. Tcham de 6. Agora não mata. Tcham de 8. Tcham de 8. Tcham de 8. Tcham de 8. 4 Tcham de 9. Ctcham de 5. Tchau, tchau. Tá, ele vai ser uma rodada do mundo. Ok. Cycle Bomb. Não dormiu. Vai ser 30. Vai já. Tchau. 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 Mário pode usar as bombas. Tchau. 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 Tá. Agora é só acabar com a cara, se chega da puta. Tchau. 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 1050. Ó, rio, né? Que terrpão. É a boca também, agora eu volto. Tem uma meta direto lá. Quanto é 4. Quanto é 15. Quanto é 2. Ela joga bomba. Quanto é 15. Quanto é 15. Quanto é 15. Quanto é 15. Não caiu ainda. 15. 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 16. O que é isso? Zero. É zero também? Zero. Será a boca é voltar? Não sei se a boca tem menos vida. Tem que dar tempo da princesa bater, né? Ah tá. RIPHUG. Já que a boca volta. Foi. Ele joga a bomba. Eu spawn. Erra, erra. Perfeito. Star. RIPHUG. RIPHUG. Será? Eu acho que vai sair de bomba. RIPHUG. Vamos pegar o pau. RIPHUG. Não. 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 Não é isso. Não. Não. Eu vou pegar também. Tanto para você aqui. RIPHUG. RIPHUG. É isso aí. Não, não. Não. RIPHUG. Não mas. É isso aí. Tchau. Eu tive um flashado da pré-batei, ó. Matei, 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 matei. 34 pontos de experiência. Muita pouca experiência, viu? Mas, aparentemente, não é o chefe no final. Meu Deus. Ah, não era o chefe no final, não. Não é o chefe no final. Tchau. 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 Dá para salvar ele. Quero salvar o jogo, quero salvar o jogo, se eu pular aqui eu quero salvar o jogo. Ah, um gate. Tá, acho que esse episódio dá para terminar aqui, né? Dá hora de comprar item daí. Closer Skip. E aqui já está limpo de inimigo também. Ah não, eles estão ali ainda. Vou salvar em outro lugar. King's Land, Mr. Hill, Samar's Pad. Aqui. Mission Kingdom. Ok, quero salvar, salvar, salvar. Tem que salvar aqui. Não. Tem que ir lá do lado do lado. Réal. Réal. Eu nunca fiz pra comprar, né? Quantos dito que eu tenho? Tem que ter muito espaço também. Esse aqui é muito ruim. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Um time de vini.